O que é que eu tenho andado a fazer? Olá galera, tudo bom? É PIPUR. Queria vos deixar aqui um vídeo do... O que é que eu tenho andado a fazer aqui dos primeiros dias da liga. O início da liga foi um bocadinho... Foi um bocadinho parado aqui para mim. Não tive muito tempo para jogar. Mas agora tem dado... Ontem e hoje tenho estado aqui a jogar. Vocês fiz live e vocês provavelmente tiveram a seguir. Eu queria vos deixar um bocadinho. Então o que é que eu tenho andado a fazer? O meu objetivo do meu personagem principal... Era experimentar um jogo de arnauto. O jogo de arnauto nesta liga está muito forte. Eu quis experimentar aqui. E quis trazer... Quis fazer uma build só para não gastar muito dinheiro. E para ficar farmando o Uber Lab. Queria um jogo de arnauto. Vocês podem seguir lá o guia que eu tenho... No fórum do Epic Lab Farmer. Que é uma build super barata. Vocês fazem o jogo de arnauto. Fazem um labirinto muito fácil. A ideia fácil é vocês pegarem uma... Um marauda... Um marauda jogo de arnauto. E pegarem aqui uma build super clássica de... De weapons. Pegam basicamente... String. Bida. Tudo o que puderem de vida. E depois vêm aqui ao... Art of Gladiator. E pegam aqui este nome de vida. E vêm aqui acima buscar o... Are of Effect. Isto são exatamente... Basicamente o esqueleto da tribo. Vocês podem fazer aqui pequenas alterações do caminho. Pode abrir aqui por cima. Mas depois... Como vamos fazer uma build não crit. Uma build super simples. E pegamos o resolute técnico. E depois vamos aqui. E vamos apanhando os nodes. Em função da weapon. Vocês podem usar qualquer weapon. Eu comecei por usar Axe. E depois acabei por dropar um Maroi. Que é um Mace de duas mãos. E acabei por tornar... Tornar... Esta... Esta build... De... De Mace. Eu resolvi. Já que estou a fazer um jogo de arnauto. Primeira vez. Tem um skill novo. Que é o Tectonic Slam. Então... Eu peguei este skill novo para experimentar. Então... Agora estou a fazer um... Tectonic Slam. Maral da Jogarnalto. O Jogarnalto está muito bom esta liga galera. Se vocês ainda não viram. Se ainda não experimentaram. Está muito bom. Está... Gera... Basicamente gera... Shards. Endurance. Automática. Basta vocês pegarem dano. Assim que vocês tomarem um hit. Está logo a gerar Endurance. Como o... O Jogarnalto pega a charge. Ao que tem a probabilidade de ficar logo no máximo. Então vocês pegam logo no máximo. É super bom. E é super bom. Exatamente para o labirinto. Porque se vocês estiverem com a Jogarnalto sempre no máximo. Eu posso vos mostrar aqui. Se calhar. Deixem-me pegar aqui uma criatura para vos mostrar. Vocês estão sempre com a Jogarnalto no máximo. O que faz com que vocês podem estar sempre a usar o Immortal Call. O Immortal Call dá-nos invencibilidade a dano físico. Se vocês forem fazer o labirinto. Invencibilidade a dano físico. Quer dizer que o Itzaro se não tiver nenhum modo de elemental damage. Vocês são imortais. Portanto provavelmente já sabem isso. E é daí que a ideia desta build que eu já criei algumas ligas atrás. E que agora estou a refazer com as mudanças. Portanto a ideia é assim. Vocês tomam um hit. Por causa das... Reparem ali que eu fico a receber Endurance Ares. Eu no momento tenho 7. Vocês tomam um hit. Durante 4 segundos os vossos Endurance Ares ficam a subir. Como têm a chance de ficar logo no máximo. Rapidamente vocês ficam no máximo. Basta tomar um hit e vocês estão sempre com o máximo. E agora posso chegar aqui e pegar o meu Immortal Call. E reparem que tenho Immortal Call. E ao mesmo tempo que eu estou a ganhar... Que eu estou a gerar no Immortal Call. Eu estou também a gerar aqui as Endurance Ares. Porque estou a tomar dano. Então eu posso basicamente estar a usar o Immortal Call. Eu vou passar aqui só para... Eu acabei de estragar o teclado hoje durante a live. Portanto tem que ter cuidado. Portanto eu posso fazer o Immortal Call. Vocês veem ali. Está ativado. Eu agora ainda não tenho o Immortal Call com o máximo do tempo. Mas as minhas Endurance Ares sempre que eu estou a tomar dando. Portanto durante 4 segundos. Basta tomar um hit de 4 em 4 segundos. E eu estou sempre a gerar Endurance Ares automático. Já não preciso nem sequer usar o Enduring Cry. Portanto eu posso basicamente estar sempre a gerar o Immortal Call. Se nós tivermos o Immortal Call com qualidade. Se tivermos o Increase Duration no máximo. Nós conseguimos ter o Immortal Call com 6, 7 segundos. O que é muito bom. 6, 7 segundos. E nós basicamente podemos... Reparem. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok? Vou usar outra vez. 1, 7. Ficou logo 7. Ok? Como tem aquela chance de ficar logo no máximo. Ele de vez em quando... 1, 7. Já está no máximo. Posso voltar a usar. Ok? Então é isso que vocês vão fazer no Itzara. No Itzara vocês chegam lá. E tem isto. Vocês estão a bater. E estão a gerar. Então. Eu estou a gerar. Vou usar o Ticktonic Slam. O Ticktonic Slam é um skill muito bom. Vocês podem ver aqui. Eu dou um ataque. Puma. Matei todos. Ficou um bio. Ainda bem que é para eu usar. Que é um skill muito interessante. É tipo o Earthquake. Faz compressão para fogo. Só que depois tem aqui uma coisa negativa. E positiva ao mesmo tempo. Que é. Aumenta o dano se nós tivermos Endurance Ares. Mas gastamos uma Endurance Ares. Sempre que eu atacar. Eu consumo Endurance Ares. Se eu tiver. Ele consome. E aumenta o dano de 18%. Então. Dá um grande aumento de dano. Mas consome Endurance Ares. O que é mau. Se nós estivermos a jogar. Com o Itzara. Vamos estar a consumir Endurance Ares. Que por outro lado. Era o que nós. Necessitamos. Para termos o nosso Immortal Call. Então. Este Tectonic Slam. Como consome uma Charge. Eu pensei. Estava a upar. E dizer. Isto quando eu chegar ao labirinto. É chato. Porque eu estou aqui. A atacar. E ao mesmo tempo. A consumir Endurance Ares. Pode de certa forma. De certa forma. Prejudicar o meu Immortal Call. Eu pensei. Será que tem soluções. Então. Eu agora estou aqui. A tentar desenhar. Portanto. Eu desenhei o Tectonic Slam. Então. Comecei com um Axe. Depois virei para o Mace. Dropou-me um Maroi. O dano não está mal. Eu estou neste momento. Estou com o Tablo Casa. 24K. Mas não tenho nada de extraordinário. De equipamento. E comecei a pegar aqui. Os pontos de Mace. E ao mesmo tempo. Peguei alguns pontos de Tuandad. Ok. Peguei estes pontos de Tuandad. Peguei aqui estes pontos de Tuandad. E peguei aqui estes pontos de Tuandad. O bom desta Build. Do Escolete desta Build. Como eu disse. Esta Build é muito boa. Porque vocês podem usar qualquer Skill. E qualquer Weapon. Facilmente vocês mudam. De Tuandad para o Ununded. Esta parte aqui. Que vocês pegam Tuandad. Estes 3 pontos. Vocês podem pegar aqui. O Ununded. Portanto. Aqui fica resolvido. Podem trocar facilmente. De um lado para o outro. A passagem. Este ponto aqui. Que tem Tuandad. Rapidamente. Vocês podem passar para Shield. Ou podem passar aqui. Para Dual Build. Ok. Tem aqui Dual Build. Ok. E eles pegam ali. Portanto. Esta Tri. Funciona para qualquer tipo de Weapon. Portanto. Vocês fazem aqui a ligação. Depois. Aqui em baixo. É a mesma coisa. Eu peguei este Node. De Tuandad. Nós tínhamos um Node. De Shield. E tínhamos de Dual Build. Ok. Vocês quisessem um Ununded. De Shield. Pegavam aqui. Se quisessem duas Weapons. Pegavam aqui. Portanto. Aqui também é fácil trocar. E aqui é a mesma coisa. Dependendo de Weapon. Vocês podem trocar. Vocês tem Sword. Axe. Mace. E depois tem aqui. Tem Staff. Agora. O que é que vocês. O que é que interessa. Reparem. Que ele está ali a gerar. Ele está sempre com as Endurance Ares. Portanto. Este é o truque. Lembrem-se que este é o truque. De vocês. Não morrerem. E depois também vai ajudar. Nas Traps. E isso tudo. Este é o principal truque. É usar o Immortal Call. É onde vocês podem chegar. Saber que tiver. Vocês quiserem focar em dano. E não estar preocupados. Com o Immortal Call. Vocês. Pura e simplesmente. Mitigarem o dano. Terem. Terem o vosso. O vosso Fortify. Ligindo Iniciários. Lá no alto. Até podem pôr o Immortal Call. Automático. Com o caso. O Namastaken. E vocês nem sequer preocupam disso. Ok. E vão completamente. Correm. Tentem evitar os ataques. E fazer aquela fight. O bom de usar o Immortal Call. É que vocês podem. Por isso simplesmente. Estar parado. Vocês chegam lá. Param à frente do boss. E podem usar um skill. Como por exemplo. O que eu estava a pensar. Logo. Eu pensei. Até foi o Brendan. Que me deu a dica. Ah. Eu vou jogar no Immortal Strike. E tal. Se calhar vou usar os brutos. E os brutos nesta liga. Estão muito baratas. Custam um caos. Porque podem. Vocês podem encarftar lá na bestiária. Então o Brendan estava a falar. Eu disse. Ah. Realmente eu podia tentar usar Immortal Strike. Para single target. E usando o Immortal Strike. Para single target. Eu não tenho o problema. De estar a consumir as Endorancias. Então pensei. Ah. Esse é o meu objetivo. Depois é mudar para Immortal Strike. Mas depois aí surgiu o problema. Que é. Se eu mudar para Immortal Strike. A minha build fica pouco eficiente. Porque eu estou a gastar os meus pontos de 200. E depois vou mudar para dual wield. Então. Eu. Agora. Estava aqui a ver. Que sabia a possibilidade. De eu mudar para dual wield. E o meu dano não se perder. Ok. Portanto. Até esta é a minha fase a seguir. Eu estou a continuar ao par. Eu estou a level 81. O meu objetivo a seguir. É talvez mudar para dual wield. Porque se eu mudar para dual wield. Para o meu dano. Continuando aqui com o Tectonic Slam. Porque o meu objetivo é limpar mapas. Vou usar o Tectonic Slam. E só quando eu virar. Para Uber. Para farm. 100%. Aí eu ponho. Mountain Strike. Provavelmente. E já não mudo mais. Mas então. Eu queria mudar para dual wield. E continuar com esta build. Que eu estou a jogar. Do Tectonic Slam. Com as mesmas gemas. Mesmo equipamento. Só para dual wield. Que depois assim. Eu facilmente troco de weapons. E não tenho que mudar a tri. Ok. Então. Eu estive a ver aqui. No Path of Buildings. O que é que eu podia fazer. E usando um Mace. Usar dual wield. E continuar a usar um Mace. Por exemplo. Para eu pegar já os pontos. Da tri. Então. Vocês podem ver aqui. Que é o meu personagem atual. Level 81. Com a tri atual que eu tenho. Portanto. Tu anda. O meu Tectonic Slam. Está com 68. 68 capas. Ok. E depois eu pensei assim. Então. Se eu mudar esta tri. Para dual wield. Ok. Vocês podem ver. Se eu mudar. A tri para dual wield. Quer dizer que. Como eu vos falei. Eu me tiro estes pontos. De tu anda. E passo para baixo. Esta. A ligação. Aqui acima. Deve ser aqui. Por este node. De tu anda. Passa a ser. Por este node. De dual wield. E aqui. Estes pontos de tu anda. Passam para estes. Pontos de dual wield. O dual wield. Tem uma grande vantagem. Em termos clear speed. Porque nós ganhamos. Logo. Bónus. De ataque de speed. De portarmos dual wield. É logo a primeira coisa positiva. E eu quero manter o mace. Porque eu quero usar. Aquele mace. De brutos. Então. Eu pensei. O que é que eu posso usar. Fácil. Barato. Weapons baratas. Que eu possa mudar. E eu pensei. Deixem-me ver aqui. O que é que está aqui. No POI trade. De weapons baratas. Maces. Com dano. E depois. Reparei que existe. Uma weapon. Um. Cali menos. Malecos. Que é um. Um mace. Super barato. Custa um caos. Que tem. Cerca de 300. Entre 300. A 340. De DPS. É super barato. E depois. Tem aqui. Que. Todos os inimigos. Que eu dou stun. Eles ficam chile. Ah. Positivo. Não podemos. Dar. Knockback. O que quer dizer. Que por exemplo. Se nós. Usarmos. O Lion's Roar. Nós. Não. 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 importante, eu posso pôr na weapon do offhand o que eu quiser. Então nem preciso ter dano porque se eu não usar, porque o skill não vai usar a weapon da primeira mão para atacar, da segunda mão para atacar. Então eu posso pôr lá o que quiser. Posso pôr uma weapon apenas que me dê bônus de dano. Então eu fui ver, agora existem estas novas weapons do Shaper, que têm modos de conversão de physical, dano extra de elementos, de fire e de cold e de caos também. Mas eu fui ver qual é a weapon mais barata que eu consigo. E na realidade nós conseguimos comprar por 5, 10 caos uma weapon com cerca de 30, 40 compressão. 30, 40 compressão de dano físico para elementos. O que é bastante. É bastante e é muito barato. E eu pensei, então vamos imaginar a mais barata possível. Vim aqui, craftei a mais barata possível, que é com o rolo mínimo de conversão de fire e de cold. Então o rolo mínimo é de 15. Ok? 15%. Vocês, é o que eu estou a dizer, vocês facilmente conseguem comprar uma com 30, 39 de conversão de fire. Fire porquê? Aqui o fire é mais importante porque nós estamos a focar a nossa tri para aumentar o dano de elemental de fogo. Ok? Nós vamos pôr fire penetration, o tectano que se lhe mete fire, nós vamos pôr fire penetration, vamos pôr alguns pontos de aumento do dano de fire na tri. Portanto, o fire vai escalar muito melhor do que o cold. Então, se vocês estiverem a comprar, vocês vão querer que a vossa compressão, o modo de compressão de extra termos de fire seja mais alto. Ok? Mas eu pus o mínimo. E pondo o mínimo, só com estas duas weapons, o meu dano passou para 85. Então, reparem, eu tenho mais attack speed porque eu estou dual wield e estou com duas weapons super baratas, uma caos cada uma. Na realidade, esta weapon aqui até a menos de uma caos. Mas conseguimos chegar a uma caos cada uma. Portanto, são weapons. Eu passei de 68 para 85. Eu ganho logo um bónus de dano só por eu passar para dual wield. Comparativamente com o mesmo nível de custo. E qual é a vantagem? É que com esta tri eu estou pronto para usar a brutus. Se eu quiser depois converter para a multan strike eu estou pronto. Mais tarde. Então, eu pensei. Pronto. Isto será o caminho a seguir. É eu mudar a minha versão de dual wield para dual wield. Comparar estas weapons. Isto será o ponto de partida. Depois, se eu quiser melhorar é só pôr aqui uma weapon. Comparar aqui, por exemplo, se eu converter, por exemplo, reparem aqui. Se eu passar aqui o de fire se passar para 40, ok? Vocês com um mod de 40 e um de baixo, vocês conseguem comprar barato. E se eu mudar ali para o máximo de conversão, os meus 85 passam para 97, ok? E estamos a falar ainda aqui do calinelos, que é uma weapon de 300, no máximo de 340. Se vocês puserem aqui uma weapon com 400 de dano, então o vosso dano ainda escala mais, ok? E é isto, isto, atenção, que sem as gemas de dano, não tenho sócato, ainda tenho que ocupar bastante, os anéis não têm dano. Então, estamos aqui a falar do base, do base, eu ainda estou a levelar, início de liga, não tem nada. Mas já estou aqui com 100 capas de dano no Titanic Slam, o que é um dano razoável para ficar a limpar mapas. E, portanto, tudo promete que esta build, sem investimento nenhum, tenha dano suficiente para vocês fazerem conteúdo, ok? Para limpar mapas e ficarem a fazer o labirinto fácil, que era o que eu queria, sem gastar dinheiro nenhum. Ok, pessoal? Portanto, fica aqui o vídeo, era isto que eu vos queria falar neste vídeo, o que é que eu tenho andado a fazer, qual é a build, Titanic Slam, a pensar num labirinto, portanto, a pensar aqui em usar o Immortal Call. Se vocês, mais uma vez, se vocês não quiserem usar o Immortal Call manual, a vantagem de usar o manual é que ele fica com um time, fica durante muito mais tempo ativo, se vocês usarem o Cassandermen Stake, ele vai ter um Immortal Call muito mais reduzido, ok? Eu, no meu caso, quero, o objetivo é chegar lá no Itzar, parar, à frente do Itzar, ligar o Immortal Call e depois usar o Immortal Strike parado e matá-lo rápido, ok? Portanto, este é o meu objetivo. Pessoal, já sabem, deixem aí o like e eu depois vou dando aí 30 novos vídeos, já à medida que eu for atualizando a build, para dizer como é que está a tornar aqui esta build Tectonic Slam, que poderá vir a ser um Molten Strike para formar o labirinto. Um grande abraço, happy period e até à próxima!